Música Bem vindos a mais um vídeo com o nosso memória E vamos continuar aqui com aquela série de vídeos desmascarando os falsos profetas das igrejas Dos terreiros, enfim, as pessoas que estão aí enganando os fiéis, utilizando a hipnose Nesse vídeo que eu vou mostrar agora, tinha uma coisa bem curiosa O pastor achou um trecho da Bíblia para poder justificar o uso da mão colada Sim, eles vão colar a mão do coleguinha que está lá assistindo e falar que é uma maldição E para isso ele vai citar uma parte da Bíblia Miquéias 5,12 E exterminarei as feitiçarias da tua mão e não terá adivinhadores É muito acabei de paus pegar um texto desse que fala sobre o suposto poder divinatório Para poder justificar uma maldição de colar a mão Vê no vídeo como que ele faz para falar sobre essa maldição O que Deus está falando em Miquéias 5,12? Olha a visão da campanha de combate disseminador de riquezas Deus está dizendo assim, eu vou eliminar da mão do homem a feitiçaria O que Deus está dizendo? A Bíblia está dizendo que o cortador, migrador, devorador, destruidor Os espíritos de miséria, dívida, prejuízo, falência, fracasso, derrota Essas legiões de demônios, elas entram nas mãos de um homem e de uma mulher E as mãos ficam enfeitiçadas Tudo que a pessoa põe a mão, quebra, estraga, apodrece, dá errado, dá para trás Tudo que ela assina não consegue cumprir, por quê? Porque a mão dela está endemoniada O devorador está na mão da pessoa Tudo que ela faz não dá certo É impressionante o tanto que o meu sangue ferve toda vez que eu vejo esse cara falando isso Agora, na sequência, perceba a rotina de colar a mão que é feita Começa com o ESET Tenha a expectativa de que a mão vai colar E tem até mesmo o verbo tentar Dá uma olhada Em casa também, une as mãos agora Lá, em qualquer parte dessa nação, até em outros países do mundo Une as suas mãos agora Agora, olha aqui nos meus olhos Eu quero até que os pastores façam isso Os obrezo, o diaconato Agora, olha aqui nos meus olhos É Deus, é a Bíblia que está dizendo que As mãos de muitas pessoas estão enfeitiçadas Por isso que ele fala assim Eu vou eliminar da mão do homem a feitiçaria E como sinal dessa verdade Que existem mãos enfeitiçadas Eu vou dar uma ordem no mundo espiritual Toda a mão que o devorador estiver nela Pra não deixar você vencer Você põe a mão, dá errado Põe a mão, tudo estraga As mãos vão ficar travadas uma na outra Você não vai conseguir soltar uma mão da outra Não fique com medo não Porque na hora Deus vai te libertar Você vai voltar pra casa liberto Ok? Ok? Fecha os olhos Agora observe que ele pede para os sujeitos Fecharem os olhos Por que ele faz isso? Ele não faz isso para as pessoas ficarem em contato mais íntimo com Deus não Na verdade é porque ele sabe muito bem utilizar a expectativa Hipnose só funciona onde tiver a expectativa E ele vai realizar isso de uma forma que é Se você fecha os olhos E eventualmente algum colega meu solta a mão Não dá certo Eu não me contamino Então eu fico com os olhos fechados Porque aquelas pessoas que funcionariam Vai funcionar Sem a contaminação de alguém que está do lado Isso é uma dica inclusive que é utilizada em hipnose de palco Agora Mais um elemento que mostra que as pessoas sabem bastante de hipnose Ele vai chamar a Deus Ele usa Deus como autoridade responsável pelo fenômeno Você quer uma autoridade maior do que Deus? Então se ele chama o nome de Deus Aliás eu pensava que a Bíblia falava Para não usar o nome de Deus em vão E colar as mãos das pessoas certamente eu não uso em vão Aí ele usa o nome de Deus para ter uma hierarquia E uma autoridade bem maior do que ele teria como humano Aí é claro que as mãos vão colar Conforme você pode ver no vídeo Fecha os olhos Meu Deus e meu eterno Pai A tua palavra diz em Miqueias 5.12 Que o Senhor vai eliminar da mão do homem a feitiçaria E isso prova meu pai Que os espíritos de miséria De dívida De prejuízo De falência De fracasso De derrota Eles entram nas mãos de um homem e de uma mulher E tudo que a pessoa põe a mão Estraga, apodrece Dá para trás tudo que ela assim não consegue cumprir Porque o devorador Os demônios A feitiçaria Está impregnado nas mãos da pessoa E como sinal dessa verdade Todas as mãos que estiveram dominadas pela feitiçaria Elas ficaram travadas agora Travadas agora Travadas agora Na autoridade do nome de Jesus Amém Abre os olhos Agora perceba que Ele tem a cara de pau de falar Tenta soltar Ele sabe que é hipnose E sabe que o tentar implica em falha E mais que isso O que eu acho mais cruel Nessa experiência É que está pegando pessoas que estão frágeis emocionalmente Você já me viu alguma vez? Não A gente não encontrou por aí não? Não Tenta soltar Hein? Está ficando até roxo a mão Ou seja, não são apenas sonambúlicos não Não basta ter uma habilidade Imaginação acima da média não Se você está emocionado Se está na pior É claro que a sugestão vai pegar de uma forma mais poderosa E a mão vai ficar muito colada mesmo Aí ele coloca Um sujeito a questão do demônio E vai utilizar Da mesma expectativa que ele utilizou Para colar a mão A expectativa de que o coração vai tirar E a mão solta Veja o que? E a mão solta Demônio Espírito de feitiçaria Sai das mãos deste homem No nome de Jesus Pode soltar Agora Une as mãos Solta as mãos Une as mãos Solta as mãos Une as mãos Solta as mãos Une as mãos Fica parado Agora preste atenção Espírito de feitiçaria Volta nas mãos dele Tenta soltar Tá vendo? Tenta soltar Não consegue não? Não Realmente um absurdo Bom Eu espero que com esses vídeos Vocês percebam O quanto que esses falsos profetas Estão utilizando a hipnose Para enganar as pessoas E é importante ressaltar Que existem vários pastores Que são honestos E é em nome deles Que eu faço esse vídeo Tem pastores Que já foram meus alunos Uma dica para você Que por exemplo Dá aula de hipnose O pastor faz seu curso Igual meus alunos Aparece nas fotos Aparece em vídeo Foto Com a galera toda Assume que está fazendo hipnose Ele vai assumir publicamente Para o seu público Que é uma ferramenta Para ajudá-los na mudança Agora Se você tem algum aluno Que por um acaso Não quer aparecer nas fotos Que até um amigo meu Que é hipnólogo Foi dar um curso Comentou que o pessoal Estava fazendo a indução de Elman E colocando o nome do pai Colocando cruz Para poder treinar Para como vai executar na igreja E chegava Não queria aparecer em foto Não podia dar depoimento Não dava depoimento Não aparecia em foto Não aparecia em nada Este cara É quem eu estou querendo Que pare-se da hipnose Por favor Pare-se da hipnose Você pode ajudar as pessoas Muito mais Sem enganá-las Permitindo que elas Utilizem da fé delas De uma forma positiva Para poder Transcender espiritualmente E ter uma vida mais feliz Em contato com o seu Deus Gostou do vídeo? Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Coloque um comentário Contando de algum caso De alguma igreja Que você conhece Para a gente poder Discutir e denunciar Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E até a próxima Obrigado por assistir A mais este vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal Ou então Clique aqui E assista ao vídeo Até a próxima